Marcos, capítulo 10, versos 46 aos 52 Chegaram a Jericó, ao sair dali, Jesus, seus discípulos e numerosa multidão Estava sentado à beira do caminho, mendigando Bartimeu, que era cego, filho de Timeu Muitos o repreendiam, para que se calasse, mas ele gritava ainda mais alto Sabendo que era Jesus de Nazaré, começou a gritar Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim Muitos o repreendiam, para que se calasse, mas ele gritava ainda mais alto Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim Jesus parou e disse Chamai-o Chamaram o cego Lançando fora a capa, o cego ergueu-se de um salto e foi ter com ele Jesus, tomando a palavra, perguntou-lhe Que queres que eu te faça? Rabone Respondeu-lhe o cego Que eu veja Jesus disse-lhe Vai A tua fé te salvou No mesmo instante Ele recuperou a vista E foi Seguindo Jesus Pelo caminho Palavra da salvação Igual aquele cego A beira daquele caminho Às vezes me sinto assim Tão fraco e tão sozinho E ouço a voz do discípulo Dizendo Mestre de chama Coragem Levanta-te Levanta-te Que ele te chama Coragem Levanta-te Levanta-te Que ele te chama Jesus Então lhe pergunta O que queres que eu te faça? Que eu veja Que eu veja Que eu veja A ti, meu Senhor Que eu veja Que eu veja Que eu veja A ti, meu Senhor